Abertura Fez o passe Sacaram no gol Se movimenta, cercado por três jogadores Veste área Nós vamos para um rápido intervalo, já já nós juntamos com o Zinho, com o Quesada, com a Nadine, com o Ricardo Lai E com você que está curtindo, está se divertindo com a gente, Fox Sports, torcemos juntos Que isso? Pegando demais, que defesaça Troca de gentileza, de elogios Está entrando, lá do outro lado do campo, duas trocas, hein? Olha a alteração aí Essa é aquela bola Que defesaça Eu só acredito E termina o gol